Oooooooooooooooo Justiça com seu poder Nossa, makumba, e elkaarim, elkaarim, elkaarim arrangement, elkaarim. Basta o espírito! Não tenho ovelha, nossa oficial individual Basta o espírito nya B DO L I T O Basta o espírito COMUA COMUA EMBA MA BAIXA FILOTO BAIXA ESPIRAITO, ENRIZ одну BAIXA ESPERITO, JAVON BAIXA ESPIRITO, JAVON BAIXA ESPERITO, BAIXA ESPIRITO CÉ BAIXA PAIXA BAIXA Bsecurity legislators D さ